Olá, muito bom dia, eu me chamo Vanessa Santos e estamos no final do ano e rapidamente lhe na nossa memória tudo o que tivemos que passar, todos os obstáculos e dificuldades que tivemos que enfrentar e como o Senhor nos carregou no colo porque muitas vezes nós perdemos as forças, pandemia por mais um ano, crise, desemprego, portas que se fecharam, negócios que não foram para frente, Deus realmente nos carregou no colo este ano, pois sem ele nós não conseguiríamos. Mas chegamos aqui neste final de ano e o Senhor nos mostra que apesar de todos os percalços da vida, a Tua mão está sempre sobre nós, nos mostrando que é Ele que nos sustenta e por Ele somos fortalecidos. E é por isso que nós estamos aqui agradecendo ao Pai por tudo que Ele nos fez e faz até hoje. Então já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo para ajudar o canal. E vamos profetizar para Deus realizar as nossas bênçãos. Senhor, derrama as Tuas bênçãos em nosso lar e nos fortalece, em nome de Jesus. Entregue todos os seus pedidos para Deus e confia. Senhor, derrama as Tuas bênçãos em nosso lar e nos nos fortalece, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por nos ter sustentado até aqui. Que o Senhor nos abençoe neste dia e que abra todas as comportas do céu para derramar as Tuas bênçãos sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. Que esta terça-feira seja repleta da Tua presença, do Teu Santo Espírito e da Tua paz. Que este fim de ano, meu Deus, todos os nossos projetos prosperem. Que os nossos caminhos estejam livres e desimpedidos e que as nossas atitudes sejam iluminadas pelas Tuas mãos. Que não nos falte força e fé para enfrentarmos todas as dificuldades que virão e que o nosso coração transborde da Tua alegria para que assim possamos anegrar a todos ao nosso redor. Que a Tua providência venha abrir todas as portas e conceder um emprego para quem se encontra desempregado. Que neste dia o Senhor possa nos trazer a provisão para as nossas casas, o pão para nossa mesa e o alimento do nosso Espírito, que é a Tua Palavra. E que no nosso lar não nos falte a Tua presença, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, porque necessitamos da Tua providência em nossas vidas. Porque somos humanos, Senhor, e erramos a todo momento. Somos pecadores, Pai querido, e pecamos mesmo sem querer pecar. Ajuda-nos então, meu Deus, a seguir pelos Teus caminhos e a não cair em tentação. Fortalece-nos, Senhor, para seguirmos em frente. Ensina-nos como podemos enfrentar o gigante e vencer. Mostra-nos como podemos ultrapassar os obstáculos que se levantam contra nós. Autoriza nossa vitória, Pai querido, e não nos deixe desistir, porque os inimigos se unem para nos derrotar. Armam laços de morte e preparam armadilhas para nos fazer cair. Levanta Tua voz, Senhor, e não nos deixe confundidos. Traga-nos a Tua fartura e derrama a Tua abundância sobre nós. Enche-nos com a Tua provisão, abastece a nossa mesa com a Tua prosperidade, e autoriza o nosso sucesso. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, onde es a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, e diz assim. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso Deus Criador, e por Tua vontade, todas as coisas foram e são criadas. Tu és o único que é digno de toda glória e toda honra e poder, e por isso nós rendemos toda graça a Ti. Desejamos, Senhor, desfrutar das Tuas maravilhas e continuar a Tua obra aqui na terra. Faça-nos, Pai, dignos de receber a Tua herança e de podermos compartilhar com os nossos irmãos. Mostra-nos, Senhor, como podemos servir a Ti, e nos capacita a melhorar os nossos dons e talentos que herdamos de Ti. Abre todas as portas e libera todos os caminhos da nossa vida. Ajuda, Senhor, este pai e esta mãe de família a conquistar um emprego para sustentar os seus filhos e pagar as suas contas. Fortalece a sua vida profissional e financeira, aumenta a sua renda e traga a vitória para todos os seus projetos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Oloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que tome em tuas mãos a vida desta pessoa que me acompanha em oração e traga a tua bênção urgente. Realiza, meu Deus, o seu pedido de oração e mostra que o Senhor tem todo o poder. Tira de perto de nós, Pai querido, todos aqueles que desejam nosso mal e nos afasta daqueles que conspiram contra nós. Livra-nos, Pai, das ciladas que fizeram para nos humilhar. E destrói com todas as flechas apontadas para nós. Corta as correntes que nos prendem. Tira os espinhos e pedras do caminho. Elimina com toda inveja e raiva que destilam sobre nós. Acaba com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. E extermina com toda a maldição da nossa vida. Que neste final de ano as tuas bênçãos sejam derramadas com fartura sobre nós. E que o teu Espírito Santo faça morada em nosso coração. E em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 O que é o que é o que é?